Tanto quando eu peguei Covidão e fiquei 12 dias internado mesmo, ali sozinho, mano. Internadão? Fiquei, por causa que o meu médico era muito bom. Acho que não precisava internar, ele internou por causa, mas eu tive dois dias ruins. Entendi. Inclusive. Eu fiquei internadão, comecei a pensar... Daí teve dois dias que eu fiquei ruim de verdade, que eu tossia bastante. E na hora que eu ia no banheiro tomar banho, aquela fumaça me sufocava. A fumaça da água quente. Aí eu deitava na cama e... Parecia um, tá ligado? Um bulldog latindo de tosse. E aí eu comecei a pensar, nossa, mano, juntei dinheiro, fiz um monte de coisa e tal, mano. Mas, pô, nunca levei a sério o relacionamento, sei lá, eu nunca fiz... Comecei a pensar o que eu queria fazer. Foi aí que eu coloquei alguns targets, mas de vida pessoal, tá ligado? Falei, mano, poderia ter morrido, sabe? Como infelizmente tá morrendo muita gente, falei, cara, eu poderia ter ido de base total ali. E aí, tipo, comecei a planejar algumas coisas, fazer algumas coisas que eu tenho vontade. Mas até esse momento, eu só fazia. Eu vivia hoje e o que acontecesse amanhã, assim, era a minha metodologia de vida. Tipo, Carpe Diem, não sou adepto a isso, mas era mais ou menos isso. Mas, assim, se a gente for analisar friamente, cara, o que tu faz da vida é algo que tá só começando, tá ligado? Então, assim, dá pra você ficar velho narrando as paradas de esportes. Porque tá literalmente só começando, né? Tá começando. Então, a gente tá começando a ver um movimento de tornar essa parada mais mainstream. Tem várias orgs brasileiras surgindo aí toda hora. É da hora os de time, né? Pra que tá esportes. Tem o Douglas Cole desse time, do Douglas Cole de futebol. Porque jogador de futebol tem muita grana mesmo. Os caras, meu, sei lá, eles podiam estar torrando com um carro ou outras coisas. Eles estão, mano, na vida de pessoas, tá ligado? Eu acho isso bacana. Eu acho isso muito foda também. Eu queria... O único cenário de esportes que eu sinto que... Tem dois, na verdade. Que eu acho que podia... Que eu gostaria que fossem mais evoluídos no Brasil. Mas essa é uma questão de tempo também. É o de Dota e o de jogos de luta em geral, tá ligado? Tá ligado, tá ligado.